Solamente uma vez Amém a vida Solamente uma vez E nada mais Uma vez, nada mais Em meu quarto brilhou a esperança A esperança que alumbra o caminho De minha soledade Uma vez, nada mais Se entrega o alma Com a dulce e total Renunciação E quando esse milagro realiza o prodigio de amarse Há campanas de fiesta que cantam Em meu coração Uma vez, nada mais Se entrega o alma Com a dulce e total Renunciação E quando esse milagro realiza o prodigio de amarse Há campanas de fiesta que cantam Em meu coração Decriminação Com a fiesta e total Dá citade E quando esse milagro realiza o volume E quando esse milagro realiza o caramba É